MÚSICA 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 Estou um homem romântico à moda antiga Gosto de cantigas cheias de amor Eu não posso ver uma mulher bonita Ofra-te para ela logo uma flor Ela não diz nada e fica contente Bolha uma, bolha duas e depois vamos cansar Os invejosos todos aМent desenvolver Dou-lhe uma, dou-lhe duas, até a festa acabar E quando ela quer, eu dou-lhe uma Dou-lhe duas, dou-lhe três E quando ela quer, faz uma florzinha Ela é tão curtinha, dou-lhe outro bem E quando ela quer, eu dou-lhe uma Dou-lhe duas, dou-lhe três E quando ela quer, faz uma florzinha Ela é tão curtinha, dou-lhe outra vez E quando ela quer, eu dou-lhe uma Dou-lhe duas, dou-lhe três E quando ela quer, faz uma florzinha Ela é tão curtinha, dou-lhe outro bem E quando ela quer, eu dou-lhe uma Dou-lhe duas, dou-lhe três E quando ela quer, faz uma florzinha Ela é tão curtinha, dou-lhe outro bem E quando ela quer, eu dou-lhe uma Dou-lhe duas, dou-lhe três E quando ela quer, faz uma florzinha Ela é tão curtinha, dou-lhe outra vez E quando ela quer, faz uma florzinha 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 E quando ela quer, faz uma florzinha